E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma gameplay de um jogo diferente aqui no canal e dessa vez de um grande jogo aí que muitos devem conhecer de anime, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E nesse jogo, pessoal, eu vou mostrar a gameplay dos novos personagens da DLC de 2020 que vai trazer os personagens Momoshiki e Kenshiki, que eram vilões boss na DLC do Road to Boruto. Bem interessante, eles trazem uma DLC depois de 3 anos, após o último DLC desse próprio Road to Boruto, achei bem interessante. E aproveitei que no Playstation 4 teve algum certo bug, que deu pra pegar essa DLC de uma forma gratuita. Então aproveitei e peguei, e infelizmente esse bug já foi consertado, mas de qualquer forma eu consegui pegar e trazer a gameplay dos dois personagens. Infelizmente eu queria ter gravado novamente com a voz, mas naquela mesma situação do Guilty Gear Strive, como o meu PS4 fica num local um pouco diferente, não dá pra gravar com o áudio junto jogando, que eu achei uma pena. Mas enfim, gente, basicamente é isso, espero que vocês curtam a gameplay. E depois comentem se vocês gostaram do personagem, se vocês compraram a DLC, o que vocês acharam dos personagens jogáveis. E é isso gente, basicamente é isso, valeu, curtam a gameplay e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.